E aí galera, beleza? De nada com vocês, com mais um vídeo. Estamos aqui, e seguinte, dando continuidade a mansões dos jogadores. Sério que o jogador tem muito dinheiro, e olha só, barba ruiva. Parece que o Messi raspou a barba, né, por conta do coronavírus. Uma recomendação aí, né, pra quem tem barba tirar, porque o bicho pode grudar ali. Mas aqui o Messi não está com a camisa do Barcelona, é outra coisa que a gente não consegue imaginar muito bem. Ele sem a camisa do Barcelona ou da Argentina, mas ele tá aqui como o Messi civil. Lógico que no finalzinho a gente vai ficar com a camisa do Barça, certo? E seguinte galera, hoje a gente vai mostrar nada mais nada menos que uma mansão em uma ilha. Cara, show, show, muito linda, é do Messi aqui no GTA V. Então o Messi vai pegar o seu porte, como é uma ilha, dá pra chegar apenas de helicóptero ou de barco. Mas a gente vai pegar um helicóptero, vai de helicóptero, né, pra mansão do Messi. Então a gente vai pegar o Porsche aqui, show, olha o Porsche, irmão, olha o spoiler do Porsche ali subindo, automaticamente, mano. Cara, esse Porsche aqui, qual é? É o Carreira? 911, sei lá. Comenta aí qual Porsche é esse. Tá lindo, mano. Então, ó, a gente já tá perto aqui do heliponto. Não sei se o helicóptero do Messi chegou. Caramba, o Messi sabe dirigir. A cancela não abriu, véi. É esse o helicóptero ali? Não, não é esse. Vai esperar aqui o helicóptero do Messi. Vou estacionar aqui o carro. E... Vamos aguardar aqui o helicóptero, galera. Tem estacionamento aqui? Ah, lá fora, lá fora. Caraca, esse Porsche aqui é muito louco, mano. Falou, tá doido, tio. Ó, então o Messi vai comer uma ilha, né, e a gente vai deixar o carro aqui. Olha o Messi de civil, mano, camisa social. De terno. Tá estiloso, mano. Tá estiloso o Messi. Então, beleza, galera. Vamos esperar que o helicóptero do Messi chegar. E a gente vai partir lá para aí. Bom, galera, já chegamos aqui. Eu resolvi não... Gravar a gente vindo para cá. Mas como vocês podem ver aí, observaram uma ilha. Olha essa... Casa, mano. Uma das casas mais insanas. Uma das mansões mais insanas que eu vou mostrar para vocês. Desde quando a gente faz esse tipo de vídeo. Cara, eu vou mostrar aqui a parte de baixo. Depois a gente usa a câmera. Olha, é o helicóptero, mano. Olha isso. Depois a gente usa a câmera para mostrar a parte de cima. Só não entendi aquela antena ali, mas beleza. E o pessoal... Mano, essa casa é insana, cara. É muito louca, velho. Olha, tem aqui um jet skis. Olha isso, velho. Que insano. Olha a entradinha aqui, ó. Olha só. Isso aqui. Comenta aqui embaixo quanto que você acha que uma mansão dessa fosse adicionada no GTA pelos produtores do game e no online. E quanto que você pagaria para ter uma casa dessa? Sendo que ele existe um avião do GTA que custa 15 milhões. Outros carros aí que saem são 3 milhões, 2 milhões. Muita gente fica triste, né? Porque é bem caro. Ó, temos aqui um campo de golfe. Um mini campo de golfe. Um cachorro circulando ali. Cara, é muito louco isso aqui, velho. É muito insano. Então eu vou mostrar aqui primeiro a parte de fora da ilha. É literalmente uma ilha, mano. Literalmente uma pancha de surf aqui. Uma fogueirinha. Olha essa visão, mano. Dessa casa. E agora eu vou começar a mostrar para vocês. O dia aqui, ó. Então o pessoal aí, ó. Tem uma escadinha aqui. Um carro. Eu não sei como é que ele... Esses carros... Ó, um quadriciclo ali. Eu não sei como é que esses carros venham para cá e para... O porquê que eles vieram para cá, né? É porque se você mora numa ilha, o carro vai... Quase que... Tem uma aqui, ó. Oficina quase que... Inútil, né, mano? É preciso de barco, essas coisas. Mas tem uns carros aqui. Coisa de rico. Coisa de rico. Rico é... Ó, bicicletas. Uma moto aqui, ó. Outro Porsche. Essa parte aqui, ó. Deixa eu ver o que é isso. Temos aqui uma sala de estar. Tem aqui um pessoal, ó. Mas tem amigos. Né? Aqui é o segundo andar. Várias máquinas de refrigerante. Uma academia. Nessa crise de coronavírus. Tem que treinar. Em casa. Olha essa visão. Bem louca mesmo. Temos aqui a academia. O pessoal treinando aí, ó. Que nada. Uma mulher, véi. Um turista. Bem louco, né, cara? Essa casa aqui. Ó, aqui é basicamente um lugar pra tomar só. Olha os carros ali, cara. Como eu disse, eu não sei porque você teria carros numa ilha. Mas, né? Vai entender. Vários quadros. A decoração tá bem legal. Ó, como eu disse pra vocês. Tem um Porsche aqui. Temos aqui uma McLaren. Uma Ferrari. Um Lamborghini. E um Kwansegg. Eu acho que é assim que se fala. Kwansegg. Então, aqui tem alguns carros. Jardim ali, ó. Pra jogar. Olha o cachorrinho. Esse. Eu não vou ler. Como é que a gente sobe nessa parte aqui? É o campo de golfe, ó. Mano, essa casa. É insana. Olha a bola aqui. Claro, né, mano? Daqui a pouco a gente vai tentar dar um chute nessa bola aí, ó. Botar o uniforme do Barça. Vamos tentar dar umas bicas. Ó a piscina, cara. Ó a piscininha. Cara, essa casa é muito louca, mano. Bom, comenta aí. Como eu disse, quanto que você acha que a Rockstar cobraria numa casa dessa? Numa mansão. Se você, jogador de GTA V, é, de GTA Online, tivesse que pagar, quanto que você acha? Olha essa parte, mano. Cara, essa casa é muito louca, mano. Tô impressionado. Banheirinha aqui, ó. Ela tá muito bonitinha, mano. Tô muito louca. A imagem de cima, vocês vão ver que é insana, cara. Ó, temos aqui o quadro. A decoração tá bem legal. Cara, os caras que fazem essas casas, eles são hortetos, mano. Não tem como. Olha, passa até uma garça ali, ó. Ó, esse aqui é o outro lado. Você viu que ela é dividida no meio, né? Tem algumas coisas aqui, ó. Cozinha. Tem aqui... Telescópio. Temos uma... Olha aqui essa... Dias frios. Uma lareira. Eu não achei a cama. Aqui uma sala de estar. Tá da hora. Ó, sério que tá... Tá muito linda, mano. Como eu falei pra vocês, eu acho que essa casa é a mais louca que eu já mostrei até agora pra vocês. Aqui, ó. O quarto. E essa visão, mano? Do mar. Olha o quarto aqui, ó. TV gigantesca. Não sei quantas polegadas. E tem essa parte aqui que a gente pode andar também. Já é aberto. Vasqueirinha. Parça aí do... Do Messi. Vou subir aqui, ó. Pra mostrar pra vocês. Mano. Show. Linda. Lindas. Simplesmente. Linda. Eu vou tentar ir nessa parte aqui porque eu acho que é aberto, ó. Não, não é aberto não. É fechada. Cara, que louco. Olha lá, Los Santos, ó. Ficando uma ilha em Los Santos. E vamos colocar aqui a roupa. Do Messi. Jogador. Olha isso, mano. Tá sem o patrocínio, né? Não tem o patrocínio da Rakuten. Rakuten? Acho que essa... Esse uniforme aqui é antes do... Olha, tem até o Tatu. Acho que esse uniforme aqui é antes do patrocínio. Lionel Messi. Tá aqui de chuteira. Ele usa o quê? Vamos ver se o cara colocou o Adidas aqui. Esse é patrocinado pelo Adidas. Acho que... A Adidas deve ter... A Adidas deve... É que a seleção da Argentina é patrocinada pela Adidas, né? A Adidas deve ser muito feliz. Apesar que tem... Na Nike tem o Cristiano Ronaldo e o Neymar, né, mano? Tem que falar do Lebron. Lebron James, que é da Adidas também. E outros astros. De outros esportes. Mano. Vamos mostrar aqui a tela de cima, galera. Olha só. Olha isso. Que show, mano. Uma ilha, velho. Basicamente uma ilha. Imagino você comprar uma casa numa ilha, cara. Cara. Não tem que imaginar, velho. Sério. Tem muita grana, né, velho? Pra essas coisas. Tá bem legal, galera. Dê notas aí a... Essa mansão. Do Messi. Jogadores assim, a gente vai dar aqueles colachos, mano. Jogadores assim, como Messi, Cristiano Ronaldo. Vai dar aqueles colachos. Em breve eu vou trazer do CR7. Mas é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Mais uma vez eu vou mostrar pra vocês. A visão. Já pensou você no GTA Online comprando uma casa dessa? Seria insano. Mas é isso. Se gostou, clica no gostei e compartilha. Inscreve no canal. Obrigado, galera, pela Moral Pro X. Segue nas redes sociais. Tá aí na descrição. Até a próxima. E fui!